Olha só, o Atletique venceu o Democrático por 1 a 0 no estádio Joaquim Portugal. Aí o gol, o gol foi contra, rapaz, olha só. Ah, o nosso zagueirão fez o gol, o gol contra os 45 do segundo tempo, aí ó. Ah, aí o Atletique acumulou então mais uma conquista em nível estadual, aí ó. O alvinegro de São João Del Rey é o atual campeão mineiro do interior. O título do Atletique consolidou o domínio total dos times da Zona da Mata, né? É, em campo das vertentes aí. Ou seja, esse título aí é o da Recopa Mineira, né? Não, no último lance do jogo, último lance não, né? Que hoje os jogos vão até cinquenta e tantos minutos, né? A Recopa é a disputa de uma taça entre as equipes que foram campeãs do Mineiro do interior e do troféu em confidência, né? Torneio disputado entre os times que ficam entre a quinta e a oitava posições do estadual. O Democrático é o atual campeão do troféu em confidência, né? Tinha sido, né? Por isso que deu o direito de disputar. Olha lá, último lance, gente! O que que ele pediu no lance ali, Gabigol? Ele pediu um empurrão? O que que vocês viram ali? Teve empurrão? Não, teve não. Foi nada. Gol legal. Gol legal. Mancada do zagueirão, olha lá. Ah, inapelável. Inapelável. Tinha mais quanto tempo de acréscimo? Ele tinha mais treze minutos de acréscimo? Cruz Credo. Ué, então não foi no finalzinho? Foi nada lá. É, hein? É outro jogo. Nossa, esse jogo foi até 58? É eu, hein? Cruz Credo, aí. É, Pantera! Cochilou, hein, Pantera? Parabéns ao Atletique lá de São João del Rey. Conheço demais lá. Campo das Vertentes. Morei em Juiz de Fora, né? Conheço a região toda ali. E Atletique tá com o time bem montadinho, né? O Democrático tá se preparando apenas aí pro campeonato mineiro. A Atletique até conservou alguns atletas já do ano passado. Já vem em destaque, né? Como é que pode, né, gente? Juntam a turma. Vamos reerguer esse time aqui. O time tá sendo destaque já aí, ó. É. E vida longa, Pantera também aí. É. Perder faz parte, né? É, mas é ruim demais perder. Cruz Credo. Dá mais que um gol contra. Nossa, seu Deus. É, mas é isso aí. É. Vai continuar. Obrigado.